Olá a todos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um importante seminário que vai ocorrer no dia 28, agora, próxima segunda-feira, que será das 9 às 17 horas, que será realizado na sala do Conselho Universitário, antiga sala do Conselho Universitário, que fica na Praça do Relógio, 109, no Butantan, São Paulo. Bom, esse seminário tem por base, inclusive que vai ser o primeiro, discutir a questão do professor, o perfil do professor, condições de trabalho e a sua formação. Esse é um dos cinco seminários que ocorrerão ao longo desses próximos meses, o próximo vai falar sobre a qualidade da educação, depois experiências inovadoras, tecnologias na educação e, finalmente, documentos reguladores, planos, currículos, a base nacional comum. Então, esse evento que vai dar início, então, inclusive, ao trabalho desse grupo de estudos do IA, do Instituto de Estudos Avançados, que é o grupo chamado Educação Básica Pública Brasileira, dificuldades aparentes e desafios reais. Bom, esse primeiro evento vai ter três debatedores na parte da manhã, que serão a Bernadette, que é a atual presidente do Conselho Estadual de Educação, o Naomar, que é o atual reitor da Universidade Federal da Bahia, e a Maria Inestine, que é a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, ligado ao Ministério da Educação Federal. Eu vou, agora, em seguida, falar um pouquinho mais do detalhe de como esse seminário será organizado, como é que vai ser feito o desenvolvimento dele. Como vocês estão vendo, ele vai ser das 9 às 17 horas. Então, em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre como que esse seminário será organizado, ok? Bem, então, dando continuidade, é importante que esse evento é público e gratuito. Havia 120 lugares, aparentemente, já foram completados, mas é possível ainda você fazer inscrição, que eu vou mandar o link junto com esse vídeo, para já estar dando lista de espera. Bom, de qualquer maneira, como eu falei, esse evento também, para as que não puderem estar presencialmente, esse evento vai ser também transmitido ao vivo por esse link que vocês estão vendo aqui, né? Bom, então, esse evento, como eu tinha já comentado anteriormente, tem na parte, às 9 horas vai haver uma abertura, onde os dirigentes do IA, Paulo Saldiva e demais colegas do IA vão fazer uma abertura, uma apresentação do projeto desse grupo de estudos, né? E, em seguida, começaria, então, essa mesa redonda, onde vão haver três debatedores, que cada um deles deve, então, ocupar um certo tempo, eu diria, por volta de uns 40 minutos, onde eles vão estar discutindo exatamente os três pontos, né? Que é o perfil do professor, condições de trabalho e a formação, né? Essa é basicamente a ideia. Então, nessa parte da manhã, então, vai haver essa troca de informações, dessas três debatedores, que vão falar e depois vão haver uma discussão entre eles também, né? Em seguida, vai haver um intervalo para almoço e, na parte da tarde, às 14 horas, essas pessoas todas que se inscreveram, elas também devem estar se inscrevendo também em determinados grupos. Esses grupos, como eu falei, o perfil, condições de trabalho e formação, né? Essas pessoas vão, então, se reunir em salas separadas e, a partir da informação que foi passada na parte da manhã, esse grupo deve, no caso do perfil, será coordenado pelo Nilson e por mim, né? Hélio Dias, as condições de trabalho, Eli e Luiz Carlos Menezes e a parte de formação, Ivone e Lino, juntamente com todas as pessoas que se inscreveram em algum desses grupos. Então, a ideia é que, das 14 até as 15h30, essas diferentes salas vão estar discutindo, juntamente com esse grupo de pessoas, para que, então, a partir das 16h, após o coffee break, que vai ser das 15h30 às 16h, vai haver, então, uma apresentação de cada um desses grupos, de uma síntese desses resultados, que a ideia, no caso, seria, naturalmente, a gente produzir um documento, né? Onde todas essas conclusões desse primeiro seminário seja feito, né? Vai haver também o anúncio do segundo seminário, como eu já tinha dito, que vão haver mais quatro depois desse aí também, né? Já com alguma informação preliminar sobre os palestrantes da manhã. Então, convido a todos, seja presencialmente, seja também pela transmissão ao vivo, que vai ser feita, porque é um seminário que eu tenho certeza que vai dar grandes contribuições para essa situação caótica que, infelizmente, se encontra a educação pública básica no Brasil, ok? Um abraço e nos vemos até lá. Tchau. 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 Tchau.